Você gosta de forró? Chame Raimundinho Pra ficar melhor, chame Manuzinho Forró tá quente pra não ficar tão só Eu vou chamar Tagino pra rocher o nó Tagino chega com seu chapéu de couro Forró já virou ouro, cada vez fica melhor Forró tá quente, a moçada se agita O Tagino dá um grito, chegou, sai do forró O Zé chegou, agitou o forró Não vem coelho, seu povão que gosta de forró Tem sofaneiro, tem mulher pra todo lado O salão está lotado, tem quitura no salão Tem sofaneiro, tem mulher pra todo lado O salão está lotado, tem quitura no salão Oitinho, oitinho, vem cá Segura essa safona até o dia clarear Oitinho, oitinho, vem cá Quando o tinho chega não tem hora de parar Oitinho, oitinho, vem cá Segura essa safona até o dia clarear Oitinho, oitinho, vem cá Quando o tinho chega não tem hora de parar Oitinho, oitinho, vem cá Oitinho, oitinho, vem cá Segura essa safona até o dia clarear Oitinho, oitinho, vem cá Quando o tinho chega não tem hora de parar Oitinho, oitinho, vem cá Segura essa safona até o dia clarear Oi Tinho, Oi Tinho, vem cá Quando o Tinho chega não tem hora de parar Se você gosta de porró, chame Raimundinho Pra ficar melhor, chame Manuzinho Porró tá quente pra não ficar tão só Eu vou chamar Tadino, carrocha ou nó Tadino chega com seu chapéu de couro O porró já virou ouro, cada vez fica melhor Porró tá quente, a moçada se agita O Tadino dá um grito, chegou, segue do porró Até chegou, agitou o porrózão Vem coelho, seu povão que gosta de porrózão Tem sofaneiro, tem mulher pra todo lado O salão está lotado, tem quitura no salão Tem sofaneiro, tem mulher pra todo lado O salão está lotado, tem quitura no salão Oi Tinho, Oi Tinho, vem cá Segura essa safona até o dia clarear Oi Tinho, Oi Tinho, vem cá Quando o Tinho chega não tem hora de parar Oi Tinho, Oi Tinho, vem cá Segura essa safona até o dia clarear Oi Tinho, Oi Tinho, vem cá Quando o Tinho chega não tem hora de parar O que chegou, são 10h de porró O item do nove é o clareado, só clareando o salão São nove horas, o salão está lotado, o safoneiro está suado, lá no público, Salitrão Oitinho, oitinho, vem cá, segura essa safona até o dia clarear Oitinho, oitinho, vem cá, quando o tio chega não tem hora de parar Oitinho, oitinho, vem cá, segura essa safona até o dia clarear Oitinho, oitinho, vem cá, quando o tio chega não tem hora de parar Transcrição e Legendas Pedro Negri